Eu costumo dar um exemplo que aconteceu comigo uma vez num carnaval, assim, a Cláudia Raia era destaque de uma escola de samba XYZ, a gente fazia o carnaval lá, cara, a gente gravava muita matéria, passava a noite inteira gravando, né, fazia, sei lá, 12, 15 VTs por noite, aí, porra, Cláudia Raia vai sair por ali, e eu pensando, puta que pariu, tem que ser onde eu tô, caralho, bom, minha mulher ia sair por onde eu tava, eu olhei pro repórter e falei, sobrou pra gente, cara, tem que ir nessa mulher e a gente tem que gravar com ela, a gente não pode perder a Cláudia Raia, o repórter era o Japa, que era do Pânico, ah, beleza, beleza, a Cláudia Raia tá vindo, todo mundo gravou com ela, e eu, aí, aí, eu entrei numa aposta meio, meio maluca, assim, eu falei, eu vou deixar todo mundo falar e eu vou falar com ela no final, tipo, pra fazer exclusivo, não queria ter, 300 microfones em cima dela, e rolou, aí eu falei, a aposta meio maluca, é, eu posso ir nela e falar, gente, ó, acabei de dar um monte de entrevista aqui, eu não vou falar de novo, ela veio e eu falei, pô, Cláudia, você pode dar uma entrevista pra gente rapidinho, coisa de dois minutinhos, tá, claro, querido, foi, cara, de uma sensacional, super simpática, cara, a mulher tinha acabado de desfilar, uma hora e meia, tipo, com aquela roupa de carnaval, que é pesadada, que é, já tinha suada, não sei o que, ela tinha dado entrevista, ela parou, eu falei, puta, animal, vamos, vamos já, não sei o que, né, eu vou colocar o cara, chega o meu cinegrafista, o Geleia, que é um cara que eu, sou brother até hoje, é, vamos gravar, vamos, tum, cadê a luz, a gente usava um negócio, a gente chama Sangam, que é um pau de céu, é, um pau de luz que a gente chama, pau de céu, e é uma luzinha assim, cara, e a bateria que a gente usava, aquelas baterias de moto, sabe, ele ligava a bateria de moto, coitado do assistente, eu andava atrás da câmera, cara, usava, cada uma, cada uma, cada uma, pesa 6 quilos, eu olhava pro assistente, assistente com umas 4 nas costas, assim, eu falava, mano, era a hora que eu olhava e falava assim, a minha vida tá tranquila, desse cara que tá complicado, a minha tá sossegada, aí, pá, isso aqui, liga, cadê a luz? A luz, velho, que é a luz, as baterias tá tudo zoadas, tudo viciadas, enfim, cara, o que que eu falo pra Cláudia Raia? Ah, Cláudia, beleza, obrigado, não vai dar pra gravar com você? Não, TV precisa de luz, velho, eu pego, levo a Cláudia Raia debaixo de um poste, que tinha uma luz, falo, ou é aqui ou não tem, mas você imagina isso, tipo, eu tenho que ir lá, 2007, janeiro de 2007, teve aquele buraco do metrô, lembra que explodiu, o metrô cedeu lá na, um monte de casa, marginal, enfim, aí, cara, eu fazia um programa diário, de manhã, era um programa da Olga Bon Jovani, chamava, nossa, como que era o nome do programa? Bom Dia Mulher, Bom Dia Mulher, Bom Dia Alguma Coisa, Bom Dia Mulher, aí, cara, o que que eu fazia? Eu entrava nos links pela manhã, fazia os links lá, com quem estivesse ali perto e tal, e a resto da tarde eu ficava colhendo matéria, então ia, ah, numa casa de uma mulher que perdeu a, de uma mulher que perdeu a casa lá, a mulher tinha que vir, ah, conta aí a sua história, a mulher chorava, enfim, achar personagens ali sob o fato, e aí, cara, a gente, tinha uma, nesse caso, que eu não sei, tinha um, desculpa, eu não sei, qual é o sonho que era? Na rede TV, na rede TV, aí, no, nesse dia que caiu o metrô, tinha uma, aqueles micro-ônibus, fazia lotação, sabe, e um, o, tava, o, acho que o cobrador tava dentro do micro-ônibus, o micro-ônibus tava parado, o motorista não estava, tava só o cobrador, cedeu o cobrador, morreu, e a mulher do cara tava grávida, e ela ficou lá durante vários dias, enquanto tava rolando as buscas, né, tipo, pô, pra achar o micro-ônibus no meio daquilo, daquele monte de, 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 né, de terra que caiu lá e tal, e a mulher tava lá, e essa mulher, todo mundo queria ela, todo mundo, porque a história é mais triste, porra, perdeu o marido, tá grávida, e aí, cara, eu comecei a, como eu tava lá uns três, quatro dias, eu já comecei a me ligar, onde que essa mulher sai, aonde que ela vai no banheiro, papapá, que ela ficava num lugar cercadinho ali, que era isolado, e uma hora eu consegui enxergar nela, falei, olha, deixa eu te falar, você vai na rede de TV, você me dá uma entrevista, a menina virou e falou assim, ah, pô, tá complicado, não sei o que, falei, pô, mas é uma entrevista rápida, uma coisa de três minutinhos que eu gravo com você e tal, e nessa hora, cara, é a hora que a gente tem que olhar e falar assim, ó, eu sou produtor, entendeu, é, eu fico com dó da mulher? Fico, mas eu preciso ter o material, né, aí, ela pegou e falou, ó, vamos fazer o seguinte, quando der tal horário, acho que era duas e pouco da tarde, eu vou sair ali, e eu vou passar por ali, e eu te espero ali, mas eu não quero um monte de repórter em cima de mim, pô, porque, né, eu tô grávida, não sei o que, não, tudo bem, então, ótimo, eu vou pegar exclusiva com a menina, cheguei na minha repórter e falei assim, Aline, é, a menina vai dar a entrevista pra gente, a hora que ela estiver indo pra lá, eu vou te dar um toque, você discretamente levanta, a gente pega a câmera, porque assim, cara, os repórteres ficam tudo, pô, é, por que aquele maluco tá indo pra lá? É, tá ligado? Fica todo mundo meio assim, você discretamente levanta, vai ali, porque ela vai dar uma exclusiva pra gente, então, o que será? Beleza. Chegou na hora, eu dei um toque na Aline e falei, Aline, mano, foi a mesma coisa que dar um berro com a menina, e ela saiu que nem uma mula manca, saiu correndo atrás da... Nisso, os repórteres eram assim, ó, todo mundo em cima da menina. Só que a Aline foi a primeira a chegar do lado dela, eu falei, bom, já perdi a exclusiva, mas pelo menos a repórter tá do lado, eu tava com esse mesmo câmera que eu tava no Rio de Janeiro, com o Geleia, fazendo a Cláudia Raia lá, que eu tava falando, e aí, velho, vamos começar a gravar, vamos? Pá! Cara, o Rodrigo Boccardi tava na rua, ele era repórter de rua, ele vai e coloca a mão, coloca o microfone dele, não é que ele colocou no meu quadro, ele colocou a mão no meu, assim, na frente do meu parasol, não é que ele só invadiu o meu quadro, ele cobriu o meu quadro. Tampou a imagem toda. E pra piorar, o assistente de câmera, que era o Marquinho, que era um maluco desse tamanho, magrelo, assim, pequenininho, tinha passado mal por causa do calor e o caramba, e eu falei, não, relaxa, Geleia, eu faço sua assistência ali atrás de você. Nisso, o Rodrigo Boccardi passa o braço dele na frente e coloca no meu quadro. Eu tava atrás do Geleia, eu não tapo o braço dele, falei, irmão, você tá louco? Pô, você tá com a mão no meu quadro, caralho? Ele catou, olhou assim, e deu uma resmungada, velho, e colocou de novo. Aí você tá tirando, né? Aí eu já catei, falei, eu fui lá, deu outro tapa no... Aí eu, tipo, cheguei no ombro dele e falei, irmão, você tá louco, velho? Você tá maluco? Aí eu e ele quase saímos na mão. Não tinha mais entrevista, o câmera tava sem assistente, um monte de gente batendo no câmera, porque eu tinha 25 câmeras em cima do cara. Enfim. E eu e o Rodrigo Boccardi quase trocamos o soco. Puta, velho. Eu fico muito triste de não ter trocado o soco. Porque eu queria. Mas tudo bem. A turma do Deixadisco, disso que... Ah, folgado também. O que que acontece? No dia da Cláudia Raia, aonde eu estava, em um lugar da Globo. Sem credencial. Tava pela RedeTV num lugar exclusivo da Globo, que era na concentração... Na concentração, não, na dispersão, ali da... Do Sambódromo. E num lugar que eu não podia estar. E quem tava lá? O Boccardi. O Boccardi. Eu falei assim, fora que eu vi o Boccardi, eu falei, esse arrombado vai vir aqui e vai me tirar daqui, porque ele pode fazer isso. Mano, você acredita que ele colou e veio levar uma, velho? É mesmo? Ele colou do meu lado. Tava eu, o Geleia e o... Então ele tava com o mesmo pensamento que o seu. Ele queria ter batido em você. Sim, sim. Você tinha me trocado porrada, ele também queria. Sim, ele também queria. Aí ele catou, chegou, e aí ele parou assim do lado, falou assim, e aí, você tá mais calmo hoje? Ainda dando uma boa dia. Eu sou forgado também, né, mano? Eu só olhei assim e falei, ah, tô, mano, até alguém levar uma comigo. Mas a gente tá pronto pra tudo aqui. Aí eu falei, ele vai tirar a gente daqui. Aí ele catou, saiu e não tirou. Cara, é assim, ó. É assim que você se porta na viatura. É assim que você faz não sei o quê. É assim... E isso eu cheguei lá e falei. Falei, ó, é assim que a gente faz, cara. Aí, teve um dia que a gente foi gravar com o Garra. Tô lá no Garra, cheguei lá no prédio lá dos caras, sete horas da noite, né, meu? Tô lá esperando a equipe, não sei o quê. E aí eu recebo a notícia de que o diretor tava vindo pra gravar também. A gente entra numa favela aqui, num capão redondo, acho que... Meia-noite e meia, sei lá que hora que a gente ia. Cara, o cara me chega com uma camiseta preta e uma calça branca. Na hora que ele chegou, assim, mano, e eu e ele já não batia, né? Aí eu já falei, ô, fulano, essa calça branca aí, meu, cê tá louco, caralho? Cê tá maluco? Hã? 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 Cô, porra, foi? O problema é que, primeiro, não confie em alguém que use calça branca, que não seja médico, tá ligado, mano? Assim, porra, velho, você vai virar um alvo no meio da favela? Cê tá maluco, velho? A gente não usa preto, que é, ah, não, vamos pagar de bop, vamos usar preto. Não, a gente usa preto por uma questão de segurança, velho. Pra nego, você não virar um alvo, entendeu? Cê me mete uma calça branca, velho? Cê tá tirando, né? Aí eu falei pra ele, não, velho, cê precisa trocar isso aí. Cê vai na emissora, cê pega uma calça lá do acervo, sei lá. Aí os caras do Garra pegaram uma calça de um cara que tinha lá, que era mais ou menos, aí ele colocou uma calça preta e foi pra gente. Mas, tipo, são essas coisas que eu falei, cara... A impressão que dá quando a gente assiste esses programas é que a viatura que tá com repórteres e tudo mais, com jornalistas, com câmera, que seja, é aquela equipe do comando que sempre chega mais tarde, né? É isso ou não? Não necessariamente. O que que eu falava pros caras? Falava, cara, eu não quero ser essa equipe. Eu quero pegar o front. Porque assim... A que chega lá. Chegar com a ocorrência administrada, eu perco 80% da ocorrência. Assim, eu chego lá com a ocorrência administrada, ah, o ladrão tá algemado. Eu já olhava e falava, ah, cê foder. Pô, não é isso que eu quero. Eu quero chegar a pegar o ladrão correndo, eu quero pegar a abordagem. É isso que o programa se baseia nisso, no reality. Chegar lá, olhar o cara algemado, eu falava, meu... Então eu falava pros caras, eu falava, não, mano, eu quero chegar no front. Não me vem com... Ah, não. Rolava muito isso, tá? Vinha o oficial, eu falava, não, desde o Cisco na minha viatura, e eu vou em todas as ocorrências, eu falava, não, cara, me deixa na viatura que faz o 90. A que atende. Eu quero a que atende. O cara que vai lá, por quê? Porque é essa viatura que os caras caçam. É o cara que, meu, o cara tá aqui, ó, passa uma motinha e o cara, opa, volta. Volta na moto, volta na moto, volta na moto ali. Vamos lá. E aí cê pega as coisas, entendeu? Pega a moto roubada, pega a nego armada, pega... É, é, são... Não que o oficial, tem muito oficial, cara, o cara caça também. O cara entra e fala, não, meu, tipo, vamos aí, vamos pra cima. Tá ligado? Tem muito oficial que vai, e tem oficial que não. Que faz a parte de, tipo, administrativa, sabe? Mais, tipo, ó, não, eu vou nas ocorrências, mas de uma forma mais macro, assim. Eu falava, não, cara, eu quero tá lá. Eu quero tá no front. Se eu não tiver no front, pra mim não vale a pena. Entendeu? E aí, muitas vezes, a gente ficava na viatura de 190 justamente por isso, assim. Porque é a viatura que pega, cara. O coronel da época do Joelma, o Jonas... Ah, sim, sim, sim. Ele tomou uma bica. O governo deu uma bica nele, porque ele foi na imprensa e falou, vocês tão querendo me culpar, mano? Vocês não me dão dinheiro? Vocês tão louco? Ele fala lá, é verdade. Cara, ditadura, os caras, você quer... Mandaram o cara pro Acre. Força pública, sei lá. Os caras chegaram e mandaram o cara pro Acre. É, porque na época, ele explica no documentário, aliás, o documentário se chama Joelma, lembranças que ardem. Maravilhoso. É, é absolutamente recomendado pra você. Colocaram no YouTube, assim, ó, exclusa audiovisual, cai no canal e tá lá no canal... Aliás, se inscreva lá no canal do Glober também. Mas nesse documentário, ele fala, né, que na época, a verba que era destinada para os bombeiros não era dividida, era uma verba só pra polícia militar. Não, ele até fala que... E a polícia militar garfava uma parte na verba. Ele usava os bombeiros pra pedir a verba, mas a verba não ia pro bombeiro. Exato, aí chegava, sei lá, 100 mil. A polícia lá pegava 80 e o bombeiro ficava com 20. E quem destinava a verba, eu falava, não, tô dando pra polícia, porque bombeiro é polícia militar em São Paulo. Então, aí ele chegou, jogou isso, aí os caras falaram, é mesmo, você quer falar pra caramba? Deram uma bica nele e foi parar no Acre. Esse cara nunca deu uma entrevista. Não tem. Pode procurar, velho. Desafio, pode procurar no YouTube. E tem coisa de Joelma pra caramba, né? Não tem esse cara. E o que aconteceu? Os bombeiros falaram, vamos na casa dele. Vamos trocar ideia com ele. A gente tem o contato dele, não sei o que. Não, a gente vai lá. Eu falei, leva o equipamento. Leva, mano. Os bombeiros, não. O capitão, na época, temente Guidente, falou. Não, se a gente levar o equipamento vai ser foda. Vai parecer que a gente tá oprimindo ele a falar, não sei o que. Não, eu falei, deixa o equipamento na viatura, mano. Leva o equipamento. Vai na minha. Eu não, cara, eu não trabalhava em TV, velho. Nunca tinha trabalhado, mano. Mas eu falei, cara, vamos ver qual que é, velho. O não a gente já tem. Vamos ver qual que é. Chegamos na casa do cara, velho. Vamos lá falar com o cara. Aí eu fui, expliquei pra ele. Falei, ó. Senhor Jonas, é isso, isso e isso. Meu trabalho é sobre isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se o senhor falasse, seria interessante. Por quê? Porque o senhor é um puta personagem dessa história, que ninguém fala, ninguém fala com o senhor, do senhor, e assim, e a sua história é bárbara, entendeu, cara? É sensacional. Vamos gravar. Assim. Vamos gravar. Do lado. De repente, cara. Busca o equipamento, mano. Vamos na viatura pegar o equipamento. Mano, montamos o bagulho que eu falei, ele vai desistir. Ele vai desistir. Até a gente deixar o bagulho montado, ele vai desistir. Não vou deixar esse cara pensar, né, velho. Pum, 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 pum. REC, dedo no REC, vamos. Vai, coronel, não sei o que, não sei o que. Ah, aconteceu isso. Aí ele contou a história inteira. Terminamos e eu falei, mano. Terminei. Tô desmontando o equipamento e vem a mulher dele. A mulher dele olhou e falou assim, olha. Eu não sei o que vocês fizeram com o Jonas. Mas ele nunca fez isso. Ele nunca fez o quê? Eu achei que ela tava meio brava, até. Aí ela falou, ele nunca deu uma entrevista. A Globo, o SBT, os caras vêm aqui. Todo ano os caras vêm aqui. Na época do aniversário do incêndio, os caras vêm aqui. Fevereiro, inclusive, tá se aproximando. Exatamente. Dia 1º de fevereiro. Dia 1º de fevereiro. 47, né? Daqui a 10 dias. 48, né, vai fazer, né? Aí o cara... 48 anos. 48 anos. Aí o cara pegou... O seu documentário, ele tava fazendo 30 anos, né? Tava fazendo 30 anos. 30 anos. Eu fiz em 2003, e aí a gente lançou em 2004. Aí o... Ela falou, falou, ele nunca deu uma entrevista, cara. Eu não sei o que que... Não sei por que que ele resolveu dar essa entrevista e... Seis meses depois, ele morreu. Puta que valeu. Parece que ele sentiu. Ele falou, bom... No meu primeiro dia, os caras falaram, ó... É... Tá rolando o... São Paulo Fashion Week. E o... Eu trabalhava com o Álvaro Garneiro. O apresentador do programa, desse programa que era de rico aí... Eu lembro, eu lembro. Era o Álvaro Garneiro. E aí, o Álvaro Garneiro é o dono da... Do Café da La Musique, né? E ele tava tretado com o Ronaldo. Lembra do negócio do castelo de chantilly que o Ronaldo casou com a Sicarelli? A Sicarelli mandou... Ele... Mandou o... Ele namorava com a loira lá. É, e aí a Sicarelli mandou a loira embora e o Álvaro. O Álvaro ficou famoso por isso. Né? Por causa desse escândalo. E aí... A mulher também. Caroline Bittencourt. Que faleceu aí de uma forma idiota. Exatamente. Foi um acidente. É. Acabou se afogando. Puta, a mina é gente boa demais, cara. Puta, ela era muito legal, velho. Caroline Bittencourt. Muito, muito. Além de linda, era gente boa. Aí... O que aconteceu? Primeiro dia de trampo, velho. Eu fui cobrir o Fashion Week. São Paulo Fashion Week. E aí o Álvaro desfilou de manhã... Desfilou lá pelo Fashion Week de manhã. E à noite ele ia fazer uma balada com a galera. Com os famosos lá que ele desfilou no Fashion Week. No Café de la Musique. E estava... Esperava-se que o Ronaldo ia aparecer. E seria a reconciliação do Ronaldo com o Álvaro. E aí, cara... Eu cheguei no Café de la Musique. Café de la Musique pra quem? Assim, pelo menos nos anos 2000. Nunca mais fui naquele lugar. Ele era compridão, assim. Tinha um mezanino lá no fundo. A produção ficou todo mundo lá em cima. Eu, câmera, o outro câmera, o outro produtor e tal. A gente ficou lá em cima. E, porra, vamos ficar ligeiro. Porque se o Ronaldo chegar, a gente tem que pegar a imagem dele se reconciliando com o Álvaro. Eles se cumprimentando. A gente estava lá para isso. E, na época, o câmera estava com a câmera grande, broadcast lá, câmera de ombro. E tinha uma PD-170, que era uma câmera da Sony pequenininha, assim. Que era legal pra cacete. De uma menina lá da produção. E ela estava ensinando a gente a usar essa câmera. Ela falou, pô, vocês estão começando agora em TV, não sei o quê. Eu já tinha um tempo, mas, né. Ela falou, pô, você não quer... Estava me dando uns toques. Aqui fica o foco, aqui não sei o quê. Aqui é a íris, não sei o quê. E eu, tipo, meio que... Eu falei pra ela, posso dar uma brincada aí, ir lá, descer? Ela falou, desce lá, faz umas imagens e tal. Desci. Estou lá fazendo imagem. Cara, imagina a balada. Umas minas, assim, tipo, eu estava na Home Camp, na balada. Tipo, olha isso. Caramba. E eu fazendo imagem e tal, fazendo umas brincadeiras, né. Não sabia mexer, estava experimentando a câmera. Eu olho, tem uma careca entrando num lugar. Era o homem, mano. Entrando. Nisso, eu olho pro mezanino e tal, cinegrafista, tipo... Uou, tomando cerveja e não sei o quê. Vem cagando. Aí eu começo, Arnaldo, Arnaldo, caralho, o caralho... Aí eu falei, foda-se, mano. Catei a câmera, a rec... Mano, e ela tinha me falado. Ela falou, ó... Ela falou exatamente isso. Tá no perrengue, joga no automático e grava. Eu falei, é isso que eu fiz. Eu não sabia usar, mano. Catei... Catei do automático ali, dedo no rec... E tá o homem entrando, mano. Aí, quando ele chegou no meio da balada, que aí começou a fazer aquele furdunço do cacete, o Arnaldo lá em cima se ligou e pegou a câmera e começou a gravar. De cima. Porque ele falou... Ele foi inteligente. Ele falou, cara, não dá tempo de eu descer. Eu vou pegar a imagem daqui de cima e... É o que temos. Seja o que Deus quiser. E eu tava aqui, ó... No Ronaldo. Na cara. Aí chegou o Alvaro. Cara do gol. Pum. Vai lá. Eles se cumprimentam. Não sei o que. Não sei o que. Não sei o que. Não sei o que. Eu tipo... Do caralho. Caralho. Primeiro dia de trampo na produção. Primeiro dia, assim, ó. Primeiro dia. Juro... Cara, por essa luz que isso aconteceu. E aí... E é louco porque o... Essas imagens... Elas vão pra um banco de imagens lá na rede de TV. Que todo mundo pesquisa. Então, vamos supor. Eu entro nesse banco de imagens lá da rede de TV. Porque se tem uma coisa que funciona na rede de TV. É tecnologia. Tecnologia com a rede de TV é foda. Então, se chegava lá. Chama PRK o esquema dos caras. É uma pesquisa. É um Google... Um YouTube deles. Então, você coloca assim. Palmirinha. Aparece todas as imagens que já foram feitas da Palmirinha na rede de TV. E aí, a galera começou... Então, essas imagens vão pra um banco gigante. E aí, essas imagens do Ronaldo eram usadas em todos os programas da casa. E eu, tipo... Essa imagem é minha. Essa imagem é minha. Tá ligado? Essa imagem é minha. É uma imagem é minha. Obrigado.